Vascaíno do Cerrado Amanhã tem a Copa da Liga da Argentina O Belgrano encara o Boca Juniors Estão pagando R$ 2,45 na vitória do Belgrano R$ 2,98 no empate R$ 3,18 na vitória do Boca Juniors Está aí o link no primeiro comentário fixado Clicou, vai abrir a janelinha Código promocional é do Cerrado Primeiro depósito ou pique Você fizer no valor de até R$ 1.200 É um Xbet dobra em bônus Para você usar no site, na plataforma O Xbet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado Em 2023 Bom, vou trazer algumas notícias do Vasco Vou começar com um fato curioso O lateral Pumita Ele foi convocado pela seleção do Uruguai A gente agora vai começar a tal da data FIFA 10 dias aí para o Vasco voltar a jogar Então ele foi convocado O Vasco chegou a publicar A convocação do Pumita Parabenizando o jogador Só que depois A seleção do Uruguai Antes, horas antes dele embarcar Para se encontrar com a seleção Desconvocou o jogador Depois saiu a explicação de que o jogador Tem uma vacina atrasada Que é a vacina de febre amarela Então por causa dessa vacina atrasada Ele vai ficar no Vasco Aí o Vasco publicou Que ele volta aos treinos Junto com o elenco Na terça-feira Então está aí o Pumita A volta dos que não foram Convocado pela seleção Passa a porra da moto Fazendo barulho Agora foi Convocado pela seleção Então Depois voltou Por causa do cartão de vacina E um monte de vacina Em rede social Falando para correr Para vacinar ele Para deixar ele ir Mas está aí O Pumita fica E vai treinar com o Barbieri Barbieri Meu Deus do céu Vai treinar com o Ramon Dias A moto me desconcentrou Para poder encarar o Fortaleza Daqui 10 dias Beleza? Agora falando em convocação Aí é um problema O Medel Que já cumpriu Suspensão No jogo contra o São Paulo Por causa da expulsão Contra o Santos Vai ficar fora também Do jogo contra o Fortaleza Aí complica Por quê? O Medel Foi convocado Pela seleção chilena Ele vai jogar No dia 12 do 10 Contra o Peru E depois ele joga Na Venezuela No dia 17 do 10 Contra a Venezuela Que é a Venezuela e Chile Ele é convocado Obviamente Pela seleção chilena E aí Joga 17 do 10 Na Venezuela Às 9 horas da noite E ter um jogo Contra o Fortaleza Em São Januário No dia seguinte No dia 18 do 10 Impossível Ele sair de lá Pegar um voo Até acho que nem pode Tem um tempo Que tem que ser Obedecido de descanso Acho que nem pode Mas está aí então Um desfalque Importantíssimo Que é O Medel Está fora O Paulinho Também está fora Tomou o terceiro cartão Amarelo Então a gente não vai ter Paulinho Nem Medel E o Figueiredo Tomou o terceiro cartão Amarelo Esse aí Já não vem sendo Titular Então A gente tem um problema No meio de campo Que é a ausência Do Paulinho Que deve ser mantida Ali o Marlon Gomes Aí você pode entrar Com o Pae Ou o ataque Com o Peck E o Rossi O Verrete É isso O Rossi Provavelmente Vai estar liberado Para o jogo Contra o Fortaleza O Rossi está se recuperando De uma lesão também Então A triste notícia Com relação ao Medel Se junta ao desfalque Que é o Paulinho Mas legal a notícia De que o Rossi Vai estar à disposição Assim como o lateral Gabriel Dias Lateral direito Do Vasco Da Gama Bom Falar em 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 Gringos Eu vou falar do Boca e Júnior Mas por que do Boca e Júnior O Boca e Júnior Vai fazer a final Da Libertadores Contra o Fluminense Se não me engano Afinal no dia 4 de novembro E Foi solicitado O CT Moacir Barbosa Do Vasco Para o Boca e Júnior Treinar E o Vasco Liberou o CT A Comebol Fez a inspeção Deu ok E é isso O Vasco vai ceder o CT Do Moacir Barbosa Para o Boca e Júnior Se preparar para a final Contra o Fluminense No dia 4 No Maracanã Aí tem gente que fala assim Que o Fluminense É o Brasil Na final da Libertadores Eu tenho muitos Vascaínos aí Que vão ser argentinos Nessa final Com certeza Porque Vamos torcer Vamos torcer Para o Fluminense Continuar O Virgem da América Sem título Internacional Porque se querem Rivalizar com o Vasco Vivem um bom momento Isso é fato Mas não dá para rivalizar Com a história do Vasco Que fez duas Sinal de Mundial Ganhou Uma Sul-Americana Ganhou uma Mercosul Ganhou uma Libertadores O Fluminense Não tem um título internacional E jogou a Série C Então para os Torcedores do Fluminense Que ficam tentando Criar uma fantasia De que são maiores que o Vasco Nem de torcida Vocês são maiores Que o Vasco Nem de torcida E nem de engajamento Então muito longe Muito distante Mas está aí Uma grande Grande possibilidade O Fluminense Deixar de ser o Virgem da América Joga no Manacanã Jogo único O Boca Juniors Não é esse time todo Se classificou Sem vencer Uma partida Nas semifinais Quarta de final Tudo levando para a pênalti Tem um goleiro Que agarra para caramba E o Cavani não ataca O Cavani vai estar treinando Lá no CT Márcio Barbosa Para pegar o Fluminense Bom Deixar um recado aqui Amanhã Eu vou fazer uma leve Uma leve Uma live Porque é o leve Uma live Às 20h30 Aqui no canal Vou entrevistar o candidato Levenciano Vou bater um papo com ele Então espero a sua presença Aqui amanhã Às 20h30 O Leven Que registrou a chapa Somamos hoje No Vasco Estava lá junto Com o Benemérito André Luiz Vieira E o grande Benemérito Um cara que eu tenho Um carinho Um respeito Uma admiração imensa Que é o seu José O seu José Mourão O seu José Mourão É um dos primeiros Agentes políticos Que eu conheci no Vasco Uma figura ímpar Espetacular Aquele cara que Bancou o chocolate Que o Eurico distribuiu Lá quando o Vasco Golhou o Flamengo Então é um cara Que é querido Pelos funcionários Admirado pelos agentes Políticos Por todos no Vasco Então o cara Tem um coração imenso E é muito respeitado O seu José Mourão Saudade de falar Com o seu José Mourão Então amanhã Eu vou estar aqui Com o Leven Para a gente bater um papo E para finalizar o vídeo Eu estava aqui Tipo A gente faz Matemáticas A gente vê possibilidades Probabilidades Fala de times Que estão brigando Para não cair E o Cruzeiro Nunca é citado E porventura Hoje eu estava passando Nos vídeos ali no Quai Segue o canal Vascar Encerrado Lá no Quai Agora eu sou contratado Lá Me dá essa força Me dá essa moral Vou botar o link aqui Já está na descrição Vai lá Clica E segue lá Que tem uns vídeos Bem bacana lá Beleza? Onde eu estava mesmo? É a idade Ah tá E aí eu vi um Um canal de cruzeirense Que chama Sempre Cruzeiro Os caras desesperados Porque o Cruzeiro Queimou toda a gordura Que acumulou No primeiro turno E nesse turno É sim candidato A brigar Para não cair Para a segunda divisão Os cruzeirenses E é o Zé Ricardo Que está lá Dizem que é o pior futebol Dos times que estão ali embaixo Do campeonato brasileiro Vou deixar aí O áudio Que eu não tenho autorização Para a imagem Para você ver O desespero Dos cruzeirenses Com uma safa Que está ali Ninguém está falando Do Cruzeiro E o Cruzeiro Vai só descendo Só descendo a ladeira E daqui a pouco Está brigando também Com o Bahia Com o Vasco Com o Santos Tomara né Quer baixinhos aí Para concorrer Embora eu goste De alguns cruzeirenses Que acompanham o canal Aqui Tá? Curte o vídeo Se inscreve no canal Não esquece Vai lá na descrição E vai lá no quadro Dá um ok lá Vamos dar uma força lá Beleza? Grande abraço E com Deus Saudações Vascaínas Três posições Cruzeiro despencou No fim de semana Mas o drama é gigante A verdade é que a torcida do Cruzeiro Está apavorada O sentimento não poderia ser outro Cruzeiro queimou toda aquela gordura Que fez no primeiro turno Em especial no início do campeonato Quando conseguiu grandes vitórias Dentro Fora de Belo Horizonte Mas agora A água bateu no queixo A água está no pescoço Cirilo E três pontos Como disse o Baião Separando o Cruzeiro Da zona do rebaixamento E aí meu amigo Vem uma série de fatores Que vão aumentando esse drama Primeiro Esse confronto diretaço Sábado contra o Cuiabá O cruzeirense Já vivendo essa expectativa Porque o Cruzeiro Invencendo Vai passar ali mais quatro posições Volta para uma situação Um pouco mais tranquila Mas se não vence Se não bater o dourado Lá em Cuiabá Meu amigo Aí Entra no desespero Aí a água começa a bater no nariz Aí ela sobe do queixo Já começa a bater no nariz Porque a zona do rebaixamento Cada vez mais próxima